Nosso reinado continua, continua meu baileiro O que é o que é o que é? Eu já dancei barro, Tchau do bem e paço na frente Vai se o paliante, e quem acha das cofrasas? Vamos ver se quiser ser o lugar que tu foi para passar Eu ai mevo e seu fogo pra lá Eu já dancei no barro, Eu tomo 2, ant verso Eu amei, me novo spicy Eu não sei o qr quanto está mais Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.